Olá, tudo bom? Aqui quem tá falando é a Ina Lopes e seja muito bem-vindo a esse curso básico de SketchUp para iniciantes. Nas próximas aulas e nessa aula você vai aprender a dar os seus primeiros passos dentro do SketchUp, mesmo que você nunca tenha aberto sequer o programa. Você vai observar que eu gosto muito de utilizar uma ferramenta chamada Mapas Mentais para estruturar as aulas para apresentar para você todo o conteúdo. O que é o mapa mental? É exatamente isso aqui que você está vendo na sua tela, onde tem o tema principal da aula e tudo o que a gente vai falar aqui de forma estruturada. De alguma forma, nosso cérebro recebe muito bem as informações que são organizadas por tópicos dessa maneira que você está observando. E todas as aulas serão baseadas em um mapa mental, onde você vai ter acesso a esse conteúdo e poderá revisar sempre o que desejar. Para poder você ter acesso a esse mapa mental e os próximos das próximas aulas, você vai precisar ter um programinha chamado X-Mind instalado no seu computador. É muito simples de baixar, eu vou deixar o link disponibilizado aqui, tanto para você fazer o download do programa, quanto para você baixar esse mapa mental que está aqui na sua tela. Tá bom? Então vamos lá começar a nossa primeira aula do curso básico do SketchUp para iniciantes. Vamos lá! Então aqui está a aula 1, apresentação e navegação. Vou dar aqui um zoom para vocês poderem ver melhor. A primeira coisa que eu gostaria de deixar bem claro para você é a diferença entre a modelagem 3D do SketchUp e uma renderização do V-Ray. São dois programas diferentes. O SketchUp é um programa e o V-Ray é outro. Porém, eles trabalham juntos, dentro de um só local. Quando você instala os dois programas, parece que eles são um só. Mas na verdade, eles são dois programas diferentes. E agora nós vamos aprender inicialmente sobre apenas o SketchUp. E dentro do SketchUp você faz modelagens onde você encontra um resultado parecido com esse. Onde a imagem você nota que está legal, tem as texturinhas, tem os bloquinhos, você já consegue visualizar. Porém, quando você renderiza utilizando o software do V-Ray, você traz mais realismo. Porque dentro do SketchUp você não consegue colocar nem iluminação, nem as texturas dos materiais. Quando você renderiza, você dá mais vida à sua imagem porque ela parece quase uma foto. Essa imagem foi renderizada por uma das minhas alunas, chamada Tiel, do Treinamento Completo de Renderizações Realistas. Note que dentro do SketchUp você já vê um resultado bem legal. Porém, quando você renderiza no V-Ray, ainda mais interessante. Mas aqui no SketchUp você nota que você bota bloquinhos de cadeira, bloquinhos na mesa. Você vai modelar algumas coisas, vai utilizar outros bloquinhos. E a gente vai entender a diferença do que é a modelagem, do que são os blocos, o que você deve fazer, o que você deve modelar, o que você deve adicionar com o bloco. Aqui outra imagem do SketchUp e aqui ela renderizada no V-Ray. Olha como o brilho do piso fica legal, a iluminação entra no ambiente, o brilho dos materiais, vidro aqui dentro do SketchUp. Você não consegue ter nada disso. Esse daqui foi a modelagem que eu fiz, aqui já foi minha, tá? Todas essas três imagens aqui renderizadas foram da minha aluna Tiel. Aqui foi a modelagem que eu fiz e aqui a renderização. Então na renderização você pode até dar esse desfoque, enfim, um novo passo. Mas o passo que a gente vai focar primeiro vai ser em conseguir entender e criar ambientes como esses. Aqui outro exemplo, só para você ter ideia da modelagem em 3D e a renderização. Eu mostro isso para vocês porque modelar no SketchUp é lindo, é massa, já é um grande passo. Mas quando você renderiza, a coisa ganha um novo nível na sua prestação. Estamos aqui justamente para seguir a jornada, para você sair de uma pessoa que não sabe absolutamente nada, nem do SketchUp, nem do V-Ray, para conseguir chegar a resultados como esses. Então aqui outro exemplo de um quarto, tá? Aqui são bloquinhos que você adiciona, você vai entender exatamente como criar ambientes como esses. E então a renderização aqui diurna, aqui noturna. E para finalizar aqui, tem mais esse outro exemplo, do outro ângulo do quarto. Olha ele renderizado, a luz do ambiente. Olha como é que faz a diferença aqui, olha como é que fica muito legal. E esse daqui foi um 3D. Aqui é o 3D aqui embaixo, é o 3D da minha aluna Brinda, né? Brinda Silva, Brinda César. Ela, ela, aqui é a modelagem dela. E olha a diferença da modelagem para a renderização. Então aqui foi o render que ela fez e ficou bem bonito também. Tá bem nítido, eu acredito, né? Esse conceito da modelagem 3D versus o render no V-Ray. O que é cada coisa e nós estamos na etapa da modelagem no 3D aqui dentro do SketchUp. Primeiro tópico, muito claro, muito tranquilo. Tá? Vamos agora iniciando o SketchUp. Uma vez que você já tem o SketchUp instalado no seu computador, vai aparecer aqui o botãozinho para você abrir o programa. Quando você apertar para abrir o programa, muito provavelmente vai aparecer exatamente uma janela parecida com essa. E aqui, basicamente, eu não gosto de deixar essa janela aparecendo, não. Ela tem uma coisa muito simples que a gente vai configurar aqui, e então eu já gosto de abrir direto no SketchUp. Então como é que você faz? Vai ter esse aprender aqui, vai ter a questão da licença, e vai ter essa questão do modelo. Então você vai clicar nessa aba aqui do modelo, e vai se deparar com vários tipos de modelo. E algumas pessoas às vezes confundem aqui projetos arquitetônicos milímetros, centímetros, metros, mas eu particularmente gosto dessa opção aqui, ó, modelo simples de metros. Mesmo que você trabalhe com milímetros, centímetros, tem como a gente mudar a unidade depois. Então eu recomendaria você selecionar essa opção aqui, ó, modelo simples metro. Então, dentro dessa abinha de modelo, basta clicar aqui nessa setinha dela aqui do lado, ó, vai abrir, modelo simples metro, e aqui embaixo, note que vai ter aqui, ó, mostrar sempre essa janela ao iniciar. Não acho necessário, eu acho uma perda de tempo, então eu desabilito essa opção aqui de mostrar sempre ao iniciar essa janelinha. Então aqui iniciando o SketchUp, a gente vai ter essa primeira janela, escolher o modelo, metros, milímetros, centímetros, o que você trabalhar, eu recomendaria você escolher exatamente esse modelo aqui, simples de metro, depois, se você não trabalhar com metros, depois a gente muda, e desabilitar para não aparecer mais essa janela aqui sempre ao iniciar. Então eu desabilito ela, e então aperto aqui, ó, começar a usar o SketchUp. O que vai acontecer? Ele vai abrir aqui o SketchUp para você pela primeira vez, e se eu fechar e abrir novamente agora o SketchUp, ele não vai aparecer mais aquela janelinha inicial. Por isso que eu gosto de apertar ali, em desabilitar ela, abrir sempre. Eu acho que agiliza, é mais rápido, entendeu? Então pronto. Muito simples, muito tranquilo. Já pegamos o segundo tópico também. Agora a gente vai aprender logo de cara, personalizar a unidade de medida que você usa no seu projeto. Vou separar aqui a imagem, tá? No meu computador para que vocês possam ver. Metade aqui no mapa mental, metade no SketchUp. Com o seu SketchUp aberto, você ainda, eu não trabalho com metros, eu trabalho com centímetros ou milímetros, ou então tem algum projeto específico que eu quero mudar a unidade de medida. Essa vai ser a primeira coisa que eu vou te mostrar como é que você vai fazer aqui. Então, para poder você personalizar a sua unidade de medida, você vai fazer o seguinte caminho. Vim aqui em janela, aqui em cima, ó, também janela. Em seguida, informações do modelo. Aqui, ó, informações do modelo. Clica aqui, vai aparecer essa nova janelinha. E aqui você vai buscar dentro dessa relação de configurações daqui do lado, a última que se chama unidades. E aqui você vai encontrar o formato que você, quando clica nessa setinha, vai ter arquitetura, vai ter engenharia. Eu recomendo você deixar aqui decimal, que é a opção que você vai conseguir personalizar aqui na lateral. Que tipo de decimal você deseja. se é polegadas, pés, milímetros, centímetros ou metros. Então, aqui você decide como você quer trabalhar a unidade de medidas do seu projeto, tá? Se vai ser em metros, se vai ser em centímetros ou milímetros. Eu gosto de trabalhar em metros, então eu mantenho em metros. Então, aqui, formato é decimal. E aqui, metros, milímetros, você escolhe logo do lado. E a precisão, aqui você pode observar que você pode ter vários níveis de precisão. Seja se for em metros, ou se você escolher aqui precisão em milímetros, vai aparecer em milímetros. Se você botar em centímetros, vai ser em centímetros. Eu gosto de trabalhar com metros e com a precisão de 0,02. Eu acho que vai ser suficiente. E o restante das opções, deixa do jeito que tá, que vai ficar, que vai dar bom. Pronto, personalizando. A unidade de medida foi super simples. É tranquilaço. Já estamos ok. Próximo passo, agora, é personalizando o salvamento automático. Então, são coisas iniciais que eu acredito que... Uma vez que você define essa unidade de medida, tá, gente? Todos os seus projetos SketchUp que você abrir, de agora em diante, vão todos ser de metros, milímetros ou centímetros que você escolher. E se você, de repente, mudar um arquivo pra milímetros, as chances dos próximos arquivos serem milímetros vai ser alto. Então, se você trabalha predominantemente com metros e mudou um arquivo pra milímetros, fique atento pra quando você abrir um novo arquivo zerado, você retornar ele pra unidade de metros, tá? Fique muito atento a isso. Então, pra conferir qual é a unidade de medidas que tem aqui no seu projeto, basta você voltar nesse caminho de cá. Personalizando o salvamento automático, acho que é outro passo que você precisa dar logo de cara, que é você vir aqui, ó, em janela, você vir aqui em janela, preferências, e em seguida você vai encontrar a relação de configurações e aqui, em geral, você vai encontrar essa opção de salvamento automático a cada X minutos. E quanto menor o tempo, tá, eu botei aqui 5 minutos, quanto menor o tempo, ah, eu posso colocar de 60 minutos, 30 minutos, 20 minutos, quanto menor o tempo você colocar, mais seguro vai ser, porque seu arquivo vai estar sempre salvando a cada 5 minutos, então a chance de você perder alguma coisa vai ser muito rara. Agora, em contrapartida, vai ter uma chance de travar muito mais seu computador, porque a cada 5 minutos você vai ver o arquivo sendo salvo. E quando você tá com o arquivo pesado, às vezes trava mais, porque o arquivo tem mais informação, né, então toda vez, a cada 5 minutos, você vai dar aquela travadinha, às vezes isso irrita. Então, e eu também não recomendo menos de 5 minutos. Então, se por acaso você tá com o arquivo que tá travando por causa dessa questão do salvamento automático, o que você faz? Você aumenta, aumenta pra 10, pra 15, mas em contrapartida, eu não recomendo você passar também dos 20 minutos, porque 20 minutos dá tempo pra gente fazer muita coisa no arquivo, e você fica vulnerável dentro desse espaço de 20 minutos, seu arquivo fechar e você perder tudo. Então, mas vale a pena quando você tá com o arquivo muito pesado e tá travando no seu programa. Então, quanto maior o tempo, ele vai ser menos seguro, o contrapartida vai travar menos, e eu não recomendo passar dos 20 minutos. A princípio eu vou deixar ele aqui bonitinho e 5 minutos, vou apertar OK. E o personalizando seu salvamento automático também já está fechado. Então pronto, esse daqui foi seus primeiros passos dentro do SketchUp, dentro daqui da apresentação, e agora a gente vai entrar numa nova etapa que é a navegação, tá? Como você navegar aqui dentro do programa.